É, rapaziada, por isso que eu faço a trilha, mano, além de eu ser apaixonado pelo esporte, a motopa me leva no lugar, mano, e se eu fosse um esporte, seria muito difícil que eu fosse chegar. Antes de eu morrer... Presepadas na final de trilha. Se você se sentir segura, dá pra descer e descer pela estradinha, por isso é tranquilo, tá? O cara, toque, que é rico. E aí, JR? E aí, JR, vagabundo! Que lugar, rapaziada, que lugar louco! Dá pra chegar até lá perto da água, né? Ah, né, vai nadar essa porra aí, cara! Sério? Caralho, mano! Que da hora, mano! Olha, é parecido com a de Cajamar lá, mano! E aí, JR? Da hora, mano! Que da hora isso aqui, mano! A pedra some, você não vê ela bater na água. Não vê a pedra cair. Tem um cara que pula aqui, o cara que pula aqui, vai cair na água, cai na pedra. Cai na pedra. É, rapaziada, por isso que eu faço trilha, mano. Além de eu ser apaixonado pelo esporte, a motoca me leva nos lugares, mano. E se não fosse o esporte, seria muito difícil eu conseguir chegar. Da hora, da hora. Olha, rapaziada, se liga nesse visual, mano. Olha que da hora. Se preparando, né? Aí, rapaziada, que da hora, mano! E aí, Riva? Maravilha? Maravilha! Top, né? Top lugar, viu, mano? E aí, garoto? Você tá passando bem, mano? E aí, Dê? Filmeza? E aí, Bas? Tá ruim aí, Bas? Agora voou. Petrinha! É natação! É natação! Vai dar eco? Não tem não, hein? Vem o Hilda! Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, a gente ainda continua aqui em Sorocaba. Já tá escurecendo, começando a escurecer. E eu tô com o pneu traseiro curado. Daqui a pouco eu vou mostrar a presepada. Palmaço aí, ó. Vamos que vamos. Vamos lá. Solto top. Tá na minha mesa, ó. Vai no peito aqui pra dentro. É louco, maluco. Você viu o tamanho do cara que jogou em mim? Claro que você jogou em mim. O cachorro louco. Sério mesmo? Eu nem vi, mano. Pergunta pra ele, irmão, lá pra tu ver. Nossa, é louco. Pelo menos do tamanho do cara. Puta que pariu. Jogou pulo alto aqui, tava luxo, né? Toma no cu. Será que não foi as cordas? Sei lá. Tem que ter a chapa de galho, que voou pra cima. Tá na minha mesa, velho. Tá na minha mesa, velho. Tá na minha mesa, velho. Muito doido, alemão. Vou pela pedra aqui. Quem não for pela pedra, desce aqui e espera no final da ruína. Não, tô sem gasolina. É uma rua só. Espera no final da ruína. Presepadas. Final de trilha. Nada mais, né, menino? Aê, rapaziada. Olha aquele sol lá, Rogério. Não, show de bola, hein? Pra finalizar, hein? Pra finalizar com chave de ouro. Então vamos ensinar da pedra pra ti. Vai, vai, vai. Ei, eu já subi essa pedra, hein? Pra subir é mais legal. Não, pra descer dá medo. É, pra subir é melhor. Porra, Rogério. Tá com mais curto. Tá? Ó. É, meu irmão. É o caminho da madeira. Aí quem não quiser descer assim, pode descer ali de bota, né? Não, tem uns buracão nervoso lá. Vai, cara, hein? Pode ir? Ô, e a descidinha é ruim pra descer, hein? É louco. Opa! Tá descendo lá, hein? Eu já subi já, aqui, no passado. Porque esse pneu não dá não, mano. É, cara,komia. Tá descer a pedra? Tá descer a pedra? Vai, vai. Ok. Cuidado a descida aí, hein? Se você se sentir insegura Dá pra descer e descer pela estradinha Não precisa descer por aqui, não, tá? Só desce e você se sente insegura Eu sei que não era pra mim Ficar arrumando essas complicações, né? Com o pneu furado Mas... Mas eu tinha que dar uma subidinha Tá bom O sistema tá aprovado O sistema tá aprovado Ah, isso aí não é praia, não O sistema tá aprovado O sistema tá aprovado E tem um 패o E aí Oh, isso aí O sistema tá aprovado É um Dizendo Então, pra que eu não vá Eu sou Legenda por Sônia Ruberti